Música Guarda Florestal continua a controle da comunidade NEBETC e AIRBIRO Secretário de Estado Floresta Fernandino Veira Hateten, Corpo Guarda Florestal, no fato de a controle da comunidade NEBETC e AIRBIRO e Rafoglolon, onde prevê os desastres naturais. A união ligação não liga o AISUNU, não é mesmo que a cor da dão, 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 não é mesmo que a cor da floresta, não é mesmo que a estaca é o município dele, há muito que a funcionária técnico, a sensibilização e a informação informa que a comunidade NEBETC e a comunidade NEBETC e a que a cor da dão, não é mesmo que a capital dele, tanto, também, ou se portão de entrada, ou se geranian, ou se balibarnian, ou se tibarnian. Então, o corpo guarda floresta, se vale trein e se vale, ou se vale armazen colomerang dele. Fernandino Jatutan, estou na tempo, ato governo, fotei decisão que lhe salva interesse comum, não é mesmo que a proteja, fatem protegida, sim, e a Timor-Leste. Itaia lei, lei número 5, para 2016, sistema nacional, área protegida. Itaia lei, quando a biodiversidade não mostra, área protegida, sim. Itaia lei, vale, não é mesmo que essa for vantagem, for força, mas, pra isso, para fazer, condena, ou sejam não e mesmo que essa decisão. É mesmo como o Estado, já está na necessidade de comunidade, não é mesmo que esse, se dá, dá-las e tudo. É mesmo que o Estado fez a decisão, para salvar interesse comum, interesse do Estado. Dado que o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta, a todos os Estados Unidos do Timor-Leste, com o recurso Ailaran, por cento Ida.it, equivale a área hectare Rio Sanulo. Também a atividade TCI que ilegalmente a comunidade. Antes de nós, o ex-presidente da República Francesco Guterres Luolo lançou no programa de campanha nacional Cuda Iowan, o tema cidadão Ida Iowan Ida. No dar parte Ida, o seu compromisso político promove meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Tito Silva, XMN.